Mais de 140 pessoas que estavam ilhadas em função dos alagamentos provocados pela chuva intensa no estado do Rio Grande do Sul desde o dia 29 de abril, receberam auxílio. A equipe do Paraná conta com várias viaturas, embarcações e um helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas. Mais de 30 bandeiros, 9 viaturas, 9 veículos, 6 embarcações, muita gente em cima das casas, das residências, crianças, idosos, pessoas com comunidades, algumas situações de risco real, muitos animais. Durante o domingo, o avião da Casa Militar levou alimento especial para crianças internadas no estado do Rio Grande do Sul. A operação emergencial foi necessária porque o laboratório gaúcho que fornece o suplemento aos hospitais teve suas instalações comprometidas pelas chuvas intensas. Para fazer o transporte de alimentos especializados no formato de soro, que é a nutrição parenteral, para pacientes que estão lá naquele estado aguardando esse medicamento que deve ser administrado ainda hoje. Então nós mobilizamos a aeronave, os pilotos e a equipe para que o transporte seja realizado. Nós vamos sair daqui para Cascavel, em Cascavel, pegar os produtos e levar para Santa Maria. Tem um laboratório em Cascavel e em Curitiba. O laboratório que foi contactado pelo Rio Grande do Sul foi o de Cascavel. E os outros dois laboratórios que fornecem esse medicamento estão em Porto Alegre, na região sul toda. E esses laboratórios em Porto Alegre estão prejudicados no fornecimento e na produção. Por isso o contato com o Paraná e por isso o contato conosco, para que o quanto antes façamos o transporte desse medicamento, desse produto, para o Rio Grande do Sul para os pacientes que estão precisando desse medicamento, dessa alimentação especializada. O alimento é personalizado para cada paciente e necessita de um rigoroso controle de produção, armazenamento, transporte e administração, que é feita por via venosa. E cada bolsa tem validade de apenas 48 horas. Por isso a mobilização da aeronave do Departamento de Transporte Aéreo da Casa Militar, que já tem experiência no transporte de emergência de órgãos para transplante. A divisão de transporte aéreo da Casa Militar, ela já é, sofre demanda diuturnamente pela nossa central de transporte, que aliás é uma referência no país. E essa demanda aqui no túnel para o nosso governador, ele colocou a Casa Militar para atender, devido até a vocação das nossas aeronaves que atendem, tipo, emergência, atendem as necessidades dos nossos paranaenses. Agora, no caso, o Paraná, ele é um estado vocacionado a ajudar outros estados. Não é a primeira vez que a nossa aeronave sai daqui para ajudar outros estados. Nossos estados, as aeronaves já foram para Brumadinho, nós já fomos para Rio de Janeiro, Itajaí. E sempre que é solicitado o Paraná, sai e apoia outros estados. E mais uma vez, nós já temos aeronaves do estado do Paraná lá, helicóptero, e agora o avião está levando esse remédio, que é um remédio personalizado, não vai servir para outras pessoas, é para aquelas pessoas que foram fabricadas, para aquelas pessoas que não se vai vir para aquelas pessoas, e tem que chegar lá. Por isso, a aeronave faz a diferença. O desastre natural é o pior da história do Rio Grande do Sul. Já foram afetados 235 municípios. A enchente deixou dezenas de mortos e feridos, além de milhares de pessoas desabrigadas. O governador do Rio Grande do Sul decretou o estado de calamidade, situação que foi reconhecida pelo governo federal. Com isso, o estado fica apto a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais.